Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, para o vídeo. Hoje passado eu comecei a fazer lives e um dos tópicos de uma tier list que a gente fez foi de métodos evolutivos. A gente discutiu sobre todos os métodos evolutivos que são diferentes e nós ranqueamos quais eram os piores. Quais são aqueles que a gente odeia ter que fazer e por quê. Mas, apesar deles serem chatos, específicos ou trabalhosos, todos sem dúvida alguma fazem sentido. Então, hoje nós vamos explicar todos os métodos evolutivos extremamente específicos. A maioria dos pokémon evoluem por nível, ou basicamente existe um ponto específico no crescimento de um pokémon. Onde ele consegue se transformar e virar algo mais forte. Mas, às vezes não depende só de nível. Gondego evolui por nível, mas para fazer valer esse aumento, você precisa ter 999 moedas de pau deia na sua mochila. É interessante, porque é o pokémon encher no seu cofrinho das moedas amaldiçoadas dos crimes da coroa espanhola. Aquela que roubou o ouro das Américas. É por isso que o pokémon fantasma evolui. É o poder das moedas amaldiçoadas, aumentando com o bicho. Ele ganha até o tipo metal porque ele se funde com essas moedas ao evoluir. A gente não tá falando só sobre pokémon que tem um método evolutivo estranho. Wurmple e Tirog são outros que evoluem também por nível. Mas, pra quem que eles evoluem é um detalhe completamente à parte. Wurmple, a gente tem um vídeo inteiro dedicado somente a ele, explicar ele como um todo. Enquanto o Tirog, ele é uma referência como uma criança, o Tirog no caso. Depende de quais aspectos ele melhor treina. Ataque, defesa ou ficar balanceado no que ele sabe fazer. Isso vai decidir se ele vai adotar box, kickbox ou capoeira. Mas, level não é um único parâmetro. Alguns itens são utilizados também. Especificamente, vamos começar por pedra. O mangá de pokémon RGB é onde a gente tem a maior fonte de sentido pras pedras. Sendo, basicamente, um acumulado de energia do infinito de um tipo específico. O pokémon, em tese, precisa de uma dose muito alta dessa energia pra conseguir mudar. Mas, isso faz sentido fácil com as pedras dos tipos específicos. Isso incluindo a Moon, Sun, Shine e Duskstone. Todas são de elementos, que são fáceis de compreender daqui. Sendo atributos. A que menos faz sentido é a Downstone, Pedra do Amanhecer. Ela faz mais sentido em japonês, Mezami Ishii, a Pedra do Despertar. E, assim, ela só funciona em dois pokémon, Curly e Snorunt. Acordando e despertando suas versões específicas de gênero. Como se fossem evoluções, que aqueles gêneros específicos perderam há muito tempo. Uma questão de a outra era melhor pra poder eles virarem ao longo de muitos anos. Elas são específicas de gênero por contexto histórico de cada um. No caso da Froseless, ela se é baseada na Yukiona, que é um espírito mulher. Enquanto Galeid, em uma antiga arte de luta japonesa. Que, pelo contexto histórico, era predominante masculina. Aonde a questão de gênero faz sentido é nas evoluções de Burmy, Combi e Caelanded. Todas são baseadas em animais. Esses, sim, que dependem das funções de gênero. O Burmy decide o que vai fazer de acordo com o gênero. Vesp Queen é a abelha rainha. E Celeso é da espécie de lagartos que as fêmeas conseguiram se reproduzir sem a necessidade de ter um macho. Que é um lembrete de que o mundo real é bem mais louco do que você pensa. Voltando aos itens. Alguns tem funções diferentes pra alterar esse caminho pra evolução. Existem os itens que você precisa usar e o que você precisa segurar. Os de uso são específicos pro pokémon. Os galhos galáricos, pra chamar a Sheldr, pros Slowpokes. Já que as suas caldas nessa região, de acordo com a sua dieta, não conseguem mais atrair eles naturalmente. O tipo da maçã é o que decide como o Eplin vai se sentir. O Sinister precisa do vaso certo pra amaldiçoá-lo. O Charkadet depende de qual armadura ele vira um bicho diferente de uma época diferente na história de Paldeia. Trazendo mais uma vez o contexto histórico da península ibérica da inspiração real daquela região. E o Scyther que consegue se fundir com a algorita negra. Se transformando em um Cleaver. A questão aqui é o contexto histórico de novo. De ali eles usavam aquele tipo de pedra pra fazer ferramentas. Não existia ainda a capacidade de fazer metal. Esse último é mais interessante. Porque ele traz consigo uma coisa assim, uma ideia. Que eu sei que é mais questão de gameplay. Em idade de desacelos, seus pokémon não poderiam segurar itens. Mas se essa lógica de usar o Black Grite se manter. O fator, ele poder forçar a se fundir com um item. Mostra um pouco dessa história dentro do universo. Já que no fim, ele pra Cleaver conseguia. É algo que existiu no passado. Mas pra ele evoluir pra Scissor ainda precisaria trocar. Como se o pokémon tivesse perdendo a capacidade de evoluir por troca sozinho. Ficar dependente dos treinadores? Fica a dúvida. Lembrando, é a questão de gameplay gostando na lógica da lore. Então, não é um fato. Mas aproveitando, tem pokémon que só evoluem com item e trocando. Todos esses pokémon evoluem ao trocar segurando os itens. Porque de alguma forma, a máquina de troca afeta eles a um nível subatômico. Fazendo eles se fundirem com item. E a gente afirma isso não só porque eles perdem os itens ao evoluir. Mas porque esses itens são claramente introduzidos no seu design. Metal Coat se funde aos bichos. O Protector se funde aos bichos. A Escama do Dragão se funde ao bicho. Isso também é o sentido das evoluções por troca. Inclusive, uma das maiores teorias era que os pokémon trocavam aspectos genéticos durante essa troca. O Graveler e Machoke trocam braços e força. Então quando eles evoluem, eles fazem essa troca. Eles também não são os únicos. Porque o Cadabro e o Haunter viram o Alakazan e o Gengar. O Gengar agora tem uma forma física mais clara. Com pernas. Sei lá, alguma coisa a ver com a inteligência que ele adquiriu. Enquanto o Alakazan ele ganha uma colher. Mas isso é só uma teoria. Uma teoria dos jogos. Mas o ponto principal é sempre uma troca durante a sua troca. Isso fica mais evidente em Nova com o Shelmet e o Carra Blast. Que são extremamente isso levado a máxima potência. O Carra Blast literalmente rouba a armadura do Shelmet. Virando o Skavali enquanto o Shelmet vira o Asselgo. Faz parte da história deles. E é por isso que eles só evoluem um necessitando do outro. Mas ainda não acabou os itens. Existem os Pokémon que precisam subir de nível e segurar itens. Pra piorar, todos eles também precisam de um horário específico pra isso. Isso é porque eles foram introduzidos. Tanto antes quanto depois. Nas duas gerações que introduziram um relógio no console funcional. Gold Silver Crystal teve o primeiro relógio em tempo real que afetava a gameplay. Deixando o Pokémon aparecer só em horários específicos. E isso era dentro do jogo. No jogo tinha a bateria que fazia esse relógio funcionar. Enquanto no caso do DS, o seu console conseguia fazer isso. Então quando eles fizeram um rebalanceamento em DPPT. Eles evoluíram com essa mesma coisa. Com esse mesmo conceito em mente. As lógicas são também fusão com os itens. E os Pokémon escolhem um horário de acordo com qual horário que o animal é baseado vive. O horário que o bicho mais sai por aí pra poder fazer as coisas dele. E evoluir. Já que a gente já evoluiu rápido e vamos evoluir sua evolução também. O conceito de amizade foi introduzido pra criar um laço maior com os bichos. E esses específicos são majoritariamente bichos fofos. É o marketing. Você precisa amá-los para que eles criam fortes e saudáveis que nem bebês. Mas esse marketing também funciona inversamente. Alguns Pokémon são pensados completamente intrínsecos a uma mecânica. Algo que eles planejavam fazer. Por exemplo, em Paldeia nós temos a mecânica de Let's Go. Onde você leva seu Pokémon pra passear com você. Por isso que eles conseguem evoluir. Por exemplo, Ramblin, uma planta rolante. Rola. Rilor, que é roller ao contrário. Rolador, aquele que rola. No caso desse Pokémon específico, a bosta. Porque ele é um besouro rola bosta. E Palmot, que evolui com essa mecânica também. O Palmot é o mais legal dos três porque ele é claramente um clone do Pikachu. Uma coisa que acontece em toda geração. E essa conexão com essa mecânica é uma alusão a se aventurar com o seu Pokémon, com o seu bichinho. Levar ele numa jornada vai fazê-lo evoluir. Mas existem outras evoluções que também funcionam assim. Que foram pensados junto às mecânicas. Fibas é um perfeito exemplo. O peixinho feio vira uma sereia, aumentando estatísticas de beleza. Se sentindo belo, ele pode virar o que ele quiser. O Inkey vendo o mundo invertido. Ou seja, de cabeça pra baixo. Você vira o seu console pra poder ele conseguir evoluir. E aí ele vira um vilão. Porque vê tudo ao contrário do mundo real. Que é bem poético. O que é o inverso do Palafen. Ele só evolui quando algum amigo seu está em perigo. E no meio de uma multidão. Então estando online e sendo um substituto em batalha. As referências dele ao super-homem são simplesmente demais. A gente fala mais sobre isso no outro vídeo exclusivo dele. O B-Sharp, ele tem que ganhar várias partidas de xadrez. Derrotando outros B-Sharps que são líderes de bando. É o gâmbito da rainha. Pra ser o melhor, tem que derrotá-los. Milseri, como é um creme de leite fresco. Pra ele virar chantilly. É por isso que você precisa rodar o seu analógico. Você tá basicamente batendo o chantilly. A mudança de cor e sabor. É de acordo com o item que aquele creme de leite tem segurando. E os detalhes degradê. É uma analogia com a consistência do chantilly. Que depende do quanto você bate ele. É simplesmente demais. Figurativamente e denotativamente. Ursa-luna, que nem falamos sobre item. Se funde com ele. Mas o caso da lua é porque a linha evolutiva inteira é sobre lua mesmo. O ter de ursa com uma lua crescente. Porque é um bebê. A ursa-ring com a lua nova. Porque ainda é novo com energia. A fase adulta. E a ursa-luna é a lua cheia. Porque tá de saco cheio que nem um velho. Aqui, até visualmente, porque se fundiu com item e ficou mais pesado. Além de todos serem baseado no Moon Bear. O urso da lua. Surfed é um dos mais interessantes. Ele é baseado em combate de justas. Que eram feitos na antiguidade. No Reino Unido. Galar. Onde você tinha que acertar o seu oponente. E empalar ele. Que explica bem... Bem explicado o Critical Hit. O Mantyke. Ele evolui com o Remorid no time. É fácil de entender. Só olhar pra evolução. O Remorid tá bem ali. O que é diferente do Pancham virando Panguro. Que não é fácil de entender de primeira. Ele evolui com um Pokémon sombrio na equipe. O que é entendível. Se você ver que o Panguro é baseado em Bancho. Delinquentes juvenis. Andar com gente sombria. Do mal. Te faz mal. Basicamente falando que você vai se juntar a uma gangue. Se você se juntar a pessoas que fazem o mal. E pra terminar de falar daqueles que tem a ver com o Party. Shedinja. Ele aparece na sua equipe ao evoluir um Ninkeda pra Ninjask. Porque é a cigarra fazendo a muda. Ou seja, saindo da sua casca. A deixando pra trás. Por isso, o Shedinja ele é o que é. Apenas uma casca vazia. Mas a parte interessante de tudo. Vocês já perceberam que todos eles tem Ninja no nome né? Shedinja. Ninjask. O Shedinja é basicamente um Kageboshin. O clone das sombras. Ele tá ali como uma distração. Perfeito. Continuando em referências a Naruto. Kabifu pra evoluir precisa aprender seu estilo de luta. Ele escolhe um. Por isso precisa de um pergaminho com jutsus secretos. O Sligo. Ele precisa de um lugar úmido pra crescer. Provavelmente ele usa água pra crescer. É por isso que ele aprende também vários golpes de água. O caso do Galarinha Mask a gente explica todo nesse outro vídeo aqui. Lá a gente fala sobre a maldição celta que ele é baseado. E Cosmoen. O multiverso Pokémon. Tudo isso faz parte da história de Sam and Moon. Com ele nós temos o Pokémon volando dependendo do jogo. Mas é mais mecânica do que algo lógico. Tipo, nesse multiverso Pokémon existem mundos com Cosmoen pra virar um ou outro. Porque Arceus quis. E é isso. Tá na lore que foi contada dentro dos jogos. Mas não só de universos específicos. Vivem algumas evoluções de locais específicos. Tem outras. Existem também Pokémon que evoluem de acordo com a região que eles vivem. Isso se dá pelo contexto histórico da região ou do clima. Principalmente esses dois. Não são tão complicadas e específicos na real. Afinal, as condições à sua volta ditam a personalidade. Mas também existem aqueles cujo poder é alterado pela localização. Charjabug, Magneton e Nosepass. Em campos magnéticos, eles aumentam seus poderes elétricos. Isso se dá pelo contexto ao qual eles são pensados. Canhão de Tesla. Magnetismo. Bússola. Não é muito difícil. Enquanto o Crabrawler. Olha que interessante. Aquele ponto das pedras. Ele evolui como uma Ice Stone. Mas também servia antes evoluir no pico da montanha mais gelada de Alola. Que tem o contexto inteiro de onde o Necrozma. Um bicho que é feito quase inteiramente da mesma energia dos tipos. Caiu. Contexto. Maravilhoso. É de novo o contexto da localização junto da questão de energia. Todas elas explicam essa lógica. E aquele ponto que fomos lá atrás com o Downstone. Ela também serve para algum desses próximos. Que evoluem por golpes específicos. Pai do Swine tem essa lógica igual da pedra. Por um golpe de pedra também. Ancient Power. O poder dos seus ancestrais. Voltando a uma evolução já não tão comum. Por não precisarem mais tanto dessa força. Mesmo com Yama e Omega. Existem outros Pokémon que todos os seus golpes fazem sentido com o design das suas evoluções. Eu vou falar só de alguns. Porque eles são bem fáceis de entender comparado ao resto. A Stine vira a Tsarina. Que é a exime com chutes. Por isso aprende Stomp. Apon vai treinando a sua cauda. E quando ele aprende Double Hit. Atacar duas vezes. Ele ganha uma segunda cauda. O Clobapus. É uma criança cabeçuda que gosta de boxe. E quando ele aprende a provocar o oponente. Ele precisa evoluir. Porque senão ele vai apanhar. Então ele começa a aprender melhor. Mas alguns ainda precisam usar golpes específicos. Porque o contexto do que eles vão virar. É com base no que é aquele golpe. E não só o aprender. O Primeape. Ele começa a usar o poder do ódio com o Rage Fist. É tanto ódio. Que ele morre. O Quillfish de Rezui. Usa tanto seus espinhos. Que eles fixamente ficam abertos. E Stantler. Usa tanto seu poder psíquico. Que fica com ele em volta. Ainda tem o Baskini Medroso. Que usa o poder dos seus amigos mortos. Pra ter mais força. Conseguir subir a cachoeira. Por isso que ele até ganha o tipo fantasma. A questão do Recoil. É porque tá tomando dano. Tá sentindo a dor que os seus amigos sentiram. E por isso que eles agora se juntam. Eles querem impedir que aquele ali. Morra também. Eu sei que teoricamente eu esqueci de falar de um. Mas o Meltan é só pra promover Pokémon GO. Que nem o dos jogos do Let's Go. Só promover o jogo eletrônico. E aí E aí E aí E aí Obrigado.